Porque alunos de 12 e 14 anos de várias escolas em Três Lagoas participaram da seletiva de xadrez. Esses atletas irão compor a seleção do município que irão participar dos jogos escolares representando Três Lagoas. O Israel Espíndola é quem tem as informações. E nesta quinta-feira aconteceu a seletiva para escolher os atletas que irão compor a seleção de Três Lagoas na modalidade do xadrez. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora com o professor Rodrigo Oliveira. Professor, quantos atletas participaram dessa seletiva? Participaram dessa seletiva 60 em xadrez daqui da cidade de Três Lagoas de diferentes escolas. Ao total foram 12 escolas, sendo 6 particulares e 6 públicas. A idade desses atletas? É de 12 a 14 anos. Agora eles irão compor a seleção de Três Lagoas que vão participar dos jogos escolares? Isso. Agora é uma seletiva cujo objetivo principal é fazer a seleção dos dois melhores em xadrez. Está do naip masculino e do naip feminino. Que esses jogos vão acontecer em Nova Andradina no mês de agosto. Agora Três Lagoas também tem se despontado aí no xadrez também. A gente tem vários atletas, inclusive campeões nacionais. Isso, temos mesmo. Inclusive o Arthur Neres, que é aluno aqui do João MAP, que vai estar participando hoje também. Ele que o ano passado foi campeão nacional na série bronze. Então ele está aqui hoje também, no último ano dele, na categoria mirim. E também temos outros de outras escolas. Hoje estarão presentes aqui uns 6 jogadores que já venciaram essa etapa estadual, que chamamos Jogos Escolares do Mato Grosso do Sul. Onde são reunidos os melhores de cada cidade. Agora qual é a expectativa para os Jogos Escolares depois que fechou essa seletiva? Então a expectativa é muito grande, porque graças a Deus nós estamos tendo todo o apoio aqui da Sejuvel, do Realino também, para fomentar mais o xadrez. E com isso fomentando o xadrez nós temos mais procura de alunos. Com isso os treinamentos vão sendo intensivos e melhorando a habilidade deles nessa modalidade tão incrível. Tá certo, professor. Obrigado pelas informações. Lembrando que os Jogos Escolares acontecem de 11 a 13 de agosto no município de Nova Andradina. Obrigado.